Já que não teve chopada esse ano, tem arraial, arraieco, que acontece pela primeira vez em comemoração aos 50 anos. Na minha última matéria, eu tô todo produzido com o meu chapéu na minha cabeça de cima e esse meu chapéu... Vieram pegar alguém? Ah, é sempre bom! Mas qual o seu perfil, assim? O que tiver vinho... Você também tem um padrão ou tá aceitando qualquer coisa? Cara, pra mim, eu sou hétero, então se for mulher pra mim tá ótimo. É, no caso, tem que ser uma mulher, no caso, então tá. Eu queria tocar a movenda sanfoninha pra dançar, entendeu? Mas não tá rolando! Amor, não é funk, é o que? É um negócio aqui, é um negócio caipira, forró! Tem pra fazer abranger, agregar coisas, culturas! Esse povo não entende isso, não entende o espírito da coisa, isso aqui é caipira, tá bom? Alô, galera de Caldói! Alô, galera de Pião! Quem gosta de rodeio bate forte com a mão! Pula fogueira, ia, ia! Pula fogueira... Esses lábios, esses lábios estão sendo disputados, a câmera vai abrindo, a gente vai descobrindo essa moça, qual é teu nome? Júlia! Júlia, mas o que você faz aqui? Eu beijo as pessoas que chegam aqui! Meu Deus, eu não acredito, você tá distribuindo beijos! Sim! E quanto que cobra pra beijar essas coisas? Um real! Tá muito barato, mas então, pro repórter é de graça? É de graça! Fecha! 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 Aqui na ECO as latinhas são assim, elas são amassadas enquanto o pessoal dança, o pessoal curte e amassa a latinha, não é Larissa! É dançando e amassando a latinha! É isso mesmo, já reciclagem, gente! Eu recebi um correio elegante que diz, Sacone, desde o dia que você passou aquela tinta na minha cara, fiquei imaginando você passando outras coisas. É, mas quem escreveu? É, eu queria que o pessoal do TJ fizesse uma retrospectiva, porque tem um episódio do TJ em que eu passo tinta na sua cara. A gente tá aqui pra zoar, não, para! Então assim, talvez o Rodrigo tenha me mandado esse correio do amor. Essa é a barraca do correio do amor do TJ. Gabriela, a partir do próximo semestre, a partir da próxima reportagem, você pode assumir, porque essa é minha última, não sei se vocês sabem, foram muitos tempos, eu tô até errando, sabe, a conjugação verbal, a concordância, porque foram muitas matérias, você que me acompanhou durante todo esse tempo, eu quero dizer muito obrigado, quero dizer pra você que a gente se vê em breve, quem sabe, na tela da TV, porque do computador já foi. Um beijo, eu sou o Rodrigo Bacchia, finalizando, claro que o chapéu vai ficar aqui, Rodrigo Bacchia, é pro TJ, UFRJ. Obrigado! 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 Tchau.